Olha só a diferença. Agora escuta isso. Você deve ter reparado que eu coloquei algumas tensões a mais aqui, e inverti alguns acordes. Só que eu queria te mostrar mesmo, é que eu, na segunda versão de harmonia que eu fiz aqui, todos os acordes tinham o Lá como nota mais grave. Tinha o Lá no baixo. E o nome disso é baixo pedal. Quando você vai mudando o acorde e mantém o baixo numa nota específica, tá? Isso é muito interessante porque gera uma tensão e deixa as suas harmonias muito mais interessantes se usado com moderação.